Violência doméstica, a morte de duas mulheres e as culpas do Estado que falhou em protegê-las. É o tema central desta edição da noite. Já vamos ao debate. Antes disso, vamos conhecer o testemunho de uma mulher vítima de violência doméstica. Maria é o nome fictício que vamos usar para esta conversa, para salvaguardar a identidade desta mulher. É uma conversa em direto. Maria, boa noite. Obrigado por ter aceitado estar à conversa aqui connosco. Maria foi vítima de violência doméstica durante vários anos. Quando é que decidiu exatamente apresentar queixa? Boa noite. Eu apresentei queixa em 2015. Depois de 25 anos de casada e de ser vítima de violência doméstica, achei que era a altura. Eu saí várias vezes, mas essa foi quando eu consegui tomar a decisão e ter coragem para pôr um ponto final. E o que é que aconteceu, entretanto, ao seu agressor, Maria, depois de ter apresentado essa queixa? Ele prestou depoimento, em que nega tudo, na GNR, e iniciou-se este mês. Dois anos e meio depois começaram as audiências em tribunal. Exatamente. Como é que o agressor manifestava essa violência? Dê-nos um exemplo, Maria, exatamente do que é que se passava em casa. Qualquer coisa era motivo. A roupa que eu vestia, com quem eu falava, o tempo que eu demorava a levar as crianças à escola, tudo era um pretexto para ser agredida, para ser verbalmente, fisicamente. Não era por um motivo específico, era por qualquer coisa que eu dizia que não lhe caía bem. Porque eu falava com alguém que ele, sem autorização dele, ele é que dizia com quem é que eu podia falar. Essencialmente, era sem motivo, era por qualquer coisa. A Maria tem um filho, ele também era vítima dessas agressões? Eu tenho três filhos e todos eles foram vítimas, em especial a minha filha mais velha, que desde muito nova, ela interferia e pedia ao pai para não bater na mãe. E ele agredia-a também. O meu filho, à altura em que eu decidi realmente sair de casa, foi quando ele vinha alcoolizado. E o meu filho interveio e disse que, há 15 anos, que vinha ao pai agredir a mãe sem motivo. E ele aportou, pescou só o meu filho e disse para ele se virar a ele, porque ele era um palhaço e que me ia matar. E foi nessa altura que eu decidi que tinha que fazer alguma coisa, porque ele não ia maltratar mais os meus filhos. E fez uma queixa diretamente a quem? A ação republicana, sim. A ação republicana, sim. E o que é que aconteceu a partir desse momento? A partir desse momento, eu fui levada para uma casa abrigo, para vítimas de violência doméstica, com dois dos meus filhos, porque a mais velha já não vivia comigo na altura, já vivia com o atual companheiro. E chegou, depois de ter sido levada para essa casa abrigo, chegou a ter mais alguma vez contacto com o agressor? Não, ele tentou várias vezes, até eu mudar o nome de telemóvel, tentou através da minha filha mais velha e do meu genro, através de pessoas da minha família, ligou várias vezes para várias pessoas da minha família, para tentar saber onde é que eu estava. Portanto, a partir desse momento, e assim que foi levada para uma casa abrigo, sentiu-se protegida? Sim. Por trás do portão, eu estava em segurança com os meus filhos, finalmente. O seu caso, Maria, é um processo que ainda decorre na Justiça. Como é que tem sido esse processo? Que tipo de apoio é que tem tido? Eu vivo durante 13 meses na casa abrigo. Toda a equipa técnica sempre nos apoiou. Entretanto, arranjei trabalho, aluguei casa e há um ano que estou a viver com os meus filhos, mas continuo a ter acompanhamento. Tenho advogada que me representa. Ou seja, a partir do momento em que fez queixa, sentiu que foi acompanhada e bem acompanhada pelas autoridades? Sim. A partir do momento em que eu saí de casa e entrei na casa abrigo, senti que estava protegida e tive todo o acompanhamento pela equipe técnica. Ainda assim, estamos a falar aqui de um período de cerca de dois anos, desde o momento em que fez queixa. Sentiu, de alguma maneira, que este processo poderia ser mais ágil? Sim, porque quando nós saímos para a casa abrigo, precisamos de uma morada. Não podemos dar a morada da casa abrigo. E eu tive cinco meses à espera que uma instituição desse uma morada de contato. Estive cinco meses sem morada, a viver na casa abrigo, mas sem morada. Porque na zona, ninguém na Segurança Social, a Cruz Vermelha, ninguém quis responsabilizar-se e dar a morada. Mais tarde, a APAV, seis meses depois, a APAV, então, deu uma morada para ser a morada de contato. Vamos regressar um pouco atrás no tempo, precisamente ao momento em que decidiu fazer a primeira queixa diretamente na GNR. Como é que foi atendida? Achou no momento que os militares que a atenderam estavam sensibilizados e preparados para receber uma queixa como a sua? Acho que não, porque eu tinha feito oito meses antes uma queixa. E quando eu cheguei nesse dia para apresentar a queixa com os meus filhos, o agente disse-me que já tinha sido ajudado uma vez, que não sabia sequer se havia disponibilidade de eu ir para uma casa abrigo. E eu disse-lhe que então eu ia para baixo da ponte com os meus filhos e ele disse, não, não se exalte, eu vou chamar um técnico da Segurança Social, vamos falar, e registou a queixa. E depois veio então o técnico e encaminhou-me então para a casa abrigo. Mas acho que... Mas sentiu, Maria, que houve uma diferença? Ou seja, oito meses antes já tinha estado a falar com a GNR, a dar conta de agressões. Mas sentiu que houve uma diferença depois, quando voltou lá uma segunda vez para fazer uma nova participação? Sim, talvez porque eu tenha arquivado a primeira queixa. Talvez por isso eles ficassem sem perceber o que é que iria passar se eu ia voltar a tirar a queixa. E que justificação na altura a GNR apresentou para que a queixa tivesse sido arquivada? Eu retirei a primeira queixa, fui lá com o meu ex-agressor, fui retirar a queixa e eles perguntaram se realmente... Aí fui bastante bem atendida, foi por uma militar mulher que me perguntou sozinha se era mesmo aquilo que eu queria fazer, se eu tinha a certeza do que estava a fazer. E foi na altura acompanhada do seu agressor? Exatamente. Portanto, sentiu que deveria retirar essa queixa porque de certa forma terá sido obrigada por ele? Sim, porque quando eu regressei, eu estive fora 15 dias depois dessa primeira queixa e quando eu regressei, regressei com a promessa que ele iria fazer um tratamento psicológico. Claro que não aconteceu. Depois, no momento da segunda queixa, aí sim foi-lhe garantida que depois seria assistida por um técnico da Segurança Social. Qual foi o tempo entre uma coisa e outra? Entre a queixa e, de facto, esse processo ter começado a ser agilizado no momento em que esteve, de facto, com esse assistente de Segurança Social? Eu estive mais de oito horas até dentro do posto da GNR e o meu agressor chegou a ir lá e foi retirado de lá pela GNR. Porque foram oito horas o tempo de espera até sair do posto da GNR. É muito demorado. Mas daí foi levada diretamente para a tal Casa Abrigo? Não. Passei a primeira noite numa residencial com escolta policial porque já era noite. E na manhã seguinte fui levada pela Cruz Vermelha então para a Casa Abrigo. E a partir daí teve também acompanhamento psicológico, enfim, com a presença de um profissional? Ou não? Tive. Sim. Não sei o seu filho. Eu e os meus dois filhos mais novos tivemos durante um ano acompanhamento semanal com psicólogas da Casa Abrigo. Todas as semanas nós tínhamos sessões. E neste momento o seu agressor, Maria, sente que ele está o suficientemente longe de si? Sente-se segura em relação a ele ou sente que pode haver aqui a possibilidade de ele ainda lhe conseguir fazer mal? Sinto que, além de vivermos em distritos diferentes, sinto que se ele me encontrar eu não estou segura. Portanto, ele neste momento está em liberdade? Sim. Tem alguma medida de coação aplicada? Bem, sim, tem medida de afastamento, tem medida de afastamento e está com o termo de identidade e residência e afastamento, sim. Maria, obrigada pela sua disponibilidade para estar à conversa esta noite, aqui na edição da noite da CIC Notícias e por ter dado também aqui o seu testemunho. É um testemunho que ajuda a perceber também todo o processo pelo qual passam estas vítimas de violência doméstica. E que é a partir deste testemunho e também das conclusões que, entretanto, foram reveladas pelos relatórios da equipa de análise de homicídio em contexto de violência doméstica, que vamos partir para a análise agora na edição da noite. E são nossos convidados, aqui em estúdio, a advogada de direitos da família Inês Carvalho de Sá, também o psicólogo forense, habitual comentador da CIC, Mauro Paulino, e a jornalista da CIC, Isabel Horta, responsável pela editoria de Sociedade. Junta-se também este debate, mas a partir de Coimbra, onde está nos nossos estúdios, o procurador Rui do Carmo, que é precisamente o coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em contexto de violência doméstica. Boa noite a todos, bem-vindos. Sr. Procurador Rui do Carmo, deixe-me começar por si, por lhe perguntar, se estes relatórios, que foram entretanto conhecidos, relatórios da equipa que coordena, eles deixam uma conclusão bastante clara, houve falhas no Ministério Público, nos casos analisados, ouvimos também agora aqui em direto o testemunho desta vítima a dar conta, pelo menos, de alguma burocracia que poderia ser agilizada. Como é que se explica esta desprotecção das vítimas, mesmo quando há recurso à justiça? Muito boa noite. Agradeço o convite para poder prestar alguns esclarecimentos e contribuir para uma melhor compreensão destes casos. Os dois casos que, até agora, a equipe de análise retrospectiva de homicídio de violência doméstica analisou, são dois casos que ocorreram no ano de 2015. A equipe só analisa casos já decididos definitivamente, pelo que tem que esperar que as decisões judiciais transitem julgado, que lhes seja comunicado, nos termos da lei, a decisão e depois vai fazer aquilo que é a história do que aconteceu, os antecedentes, as intervenções que se fizeram ou que se podiam ter feito, as oportunidades de intervenção, os riscos que a vítima correu, etc. E, portanto, são casos de 2015 e só queria sublinhar isto para dizer que alguns das deficiências encontradas em 2015 podem, entretanto, ter sido já ultrapassadas em 2017. Sr. Procurador, vamos então por partes para perceber também melhor como é que, de facto, funciona o sistema no seu global. Quando uma vítima apresenta queixa por violência doméstica ao Ministério Público, quais são os procedimentos que se seguem? Quando a vítima apresenta queixa, neste momento a lei de violência doméstica define um procedimento muito ágil, muito rápido, no sentido de imediatamente avaliar as circunstâncias em que os factos terão ocorrido, o risco que a vítima corre, no sentido de definir, num prazo rápido, não só medidas de proteção para a vítima, como eventuais medidas de coação para o agressor. Portanto, a partir de 2015, nós temos um regime legal que define uma intervenção que pretende ser muito rápida, por regra do Ministério Público apoiado nos órgãos de polícia criminal, na generalidade dos casos, que desenvolvem essa atividade e que fazem e que utilizam o instrumento que têm ao seu dispor de avaliação de risco, que é um instrumento fundamental no sentido de verificar que risco é que a vítima corre relativamente à atuação do agressor e, portanto, esse grau de risco que é avaliado em função da aplicação desse instrumento vai permitir calibrar as medidas de proteção e também as medidas de coação que serão requeridas aos juízes para serem aplicadas ao orgulho. Mas consegue-se perceber porque é que nestes dois casos, estes casos não foram considerados ou não foram tratados como prioritários? Estes dois casos, como está nos relatórios, O primeiro que nós analisámos ocorreu numa altura em que os procedimentos eram anteriores à alteração de 2015. O segundo já estava em vigor os procedimentos que foram introduzidos na lei em 2015 de atuação rápida, que pretende, em 72 horas, ter completamente apurado as circunstâncias no sentido de se poder tomar as medidas adequadas. Mas antes de 2015, quando a vítima apresentava uma queixa e referia a agressões violentas e ameaças de morte, isso não era suficiente para que o caso fosse considerado prioritário? Isso mudou, entretanto? Não, o que mudou foi a forma de atuação face à denúncia apresentada pela vítima. A forma de atuar imediatamente mudou com a alteração da lei de abenço de doméstica em 2015, para ser muito mais expedita e para permitir uma rápida intervenção de proteção da vítima e de intervenção sobre o agressor. Portanto, seria difícil que um caso como aquele que aconteceu em 2015 se repetisse de novo, é isso? Eu o que acho é que se fez já um caminho desde 2015, não direi, não farei essa afirmação, porque não tenho dados assim para o fazer, que uma situação destas não se podia absolutamente repetir, mas eu acho que com o caminho que já se fez desde 2015, é muito menos provável que aquilo que aconteceu neste segundo caso que nós analisámos pudesse hoje acontecer. Sr. Procurador, já vamos voltar a falar, vamos trazer o debate também aqui para os nossos convidados que estão connosco em estúdio. Isabel, boa noite. Temos referido que a avaliação do risco que a vítima corre é essencial no momento em que é apresentada a queixa, é essencial para aquilo que se segue depois. É uma avaliação, no fundo, feita com base no depoimento da vítima e para essa análise deveria contribuir também uma espécie de avaliação do próprio agressor, enfim, até mesmo o contexto em que vítima e agressor vivem, isso deveria ser feito também? Eu acho que para avaliação do risco é impossível não procurar conhecer-se o agressor, ou seja, não é o relato da vítima que vai determinar ou fazer com que as autoridades, e não só autoridades, porque deve-se atuar multissectorialmente, não é só o Ministério Público nem a Polícia, nós temos que ter médicos, temos que ter psiquiatras, temos que ter a Segurança Social envolvidas nisto, é impossível não querer conhecer de imediato o agressor, só conhecendo o agressor é que se pode, de alguma maneira, avaliar o risco que ele representa. E a violência doméstica tem um caminho que percorre habitualmente, felizmente que não termina muitas vezes em homicídio, mas ela começa normalmente pela violência psicológica, segue-se a violência física, a seguir a violência sexual e por fim o homicídio. E muitas vezes o que eu penso que acontece, e haverá diferenças pelo país fora, certamente, porque há unidades no país dedicadas exclusivamente à violência doméstica, mas há outro resto do país que não as tem, em que uma mulher apresenta caixa uma vez, apresenta duas, apresenta três, e ninguém vai à procura do agressor para avaliar efetivamente o risco que ele representará para aquela mulher. Também ninguém vai avaliar quem são os amigos da mulher, se ela tem família, qual é a envolvente dela que pode, de alguma maneira, protegê-la. Mas muitas vezes alertar o agressor dessa forma, querer conhecê-lo e também ter o seu testemunho, se não houver nenhuma ação imediata da justiça logo amontante, pode também precipitar um caso de violência do mestre Ricardo. A reação do próprio agressor, ou do suposto agressor, as reações que pode ter com as autoridades, pode ser, de alguma maneira, pode levar, de alguma maneira, às autoridades, e, inclusivamente, psicólogos, psiquiatras, está aqui o maior Paulino, que pode dizer que a própria resistência dele pode ser de molde a perceber o risco que ele pode representar. Ou seja, se for um indivíduo que resista, certamente será um indivíduo que poderá conter maior risco para a vítima do que se for um indivíduo que esteja bem com a situação, digo eu. Mauro, tu, de facto, estás habituado a lidar com estas situações em tribunal, com o psicólogo forense. Que fatores concretos são tidos em conta nesta primeira avaliação do risco, esta avaliação que é feita em relação à segurança da vítima, entra aqui nesta equação uma avaliação psicológica do próprio agressor ou não? Num primeiro momento, não. Isto é, as autoridades têm uma ficha de avaliação de risco, que recolhe, sobretudo, informação da vítima ou de outra pessoa que acompanhe a vítima no momento da denúncia, e recolhe uma série de informação para preencher aqueles itens. Mas antes da avaliação de risco, nós temos que perceber que formação foi dada aos órgãos de polícia criminal que estão a aplicar estas fichas de avaliação de risco. Qual a formação e a qualidade dessa formação? Porque muitas vezes aquilo que eu ouço dos próprios polícias é que não sabem como avaliar aqueles critérios que estão em causa, preenchem de uma forma leviana quase um instrumento, porque de outra forma não conseguem avançar no protocolo que tem que ser aplicado, e, por outro lado, reconhecem a carência quer da formação inicial e quer de meios para continuar a monitorizar o risco que a vítima tem. Porque no final desse instrumento de risco, poderemos ter uma situação de baixo risco, risco moderado ou elevado. E perante situações de risco moderado ou elevado, a polícia tem que iniciar uma série de diligências para monitorizar o risco, passar por casa da vítima, contactar com a vítima, perceber se o agressor continua a assediar a vítima e a fazer-se presente de uma forma agressiva no quotidiano da vítima. E muitas vezes os polícias nem uma viatura têm para se conseguir deslocar até à casa da vítima. Ou seja, há falhas e carência de meios logo na primeira etapa de filtragem, de facto, desses casos. E eu não gostava que deixássemos coisas importantes que ouvimos no testemunho, porque aquilo que fica em ideia, e a senhora que esteve a dar o testemunho, diz que se sentia segura por detrás do portão. E, portanto, quem nós estamos a prender para lidar com a violência doméstica são as vítimas que as fechamos em casas de abrigo, atrás dos portões, e aí elas estão em segurança. Quando o paradigma para se tratar e para se intervir na violência doméstica tem que ir à escola, intervir com crianças, para que novas gerações não venham a olhar para a mulher como um objeto, a olhar para outros seres humanos, ou outro ser vivo como um objeto que possa exercer a violência. Portanto, temos que exercer aí e, por outro lado, para além de proteger a vítima, temos que punir o agressor. A justiça tem que desencadear uma série de mecanismos para que as vítimas não se sintam vítimas do próprio sistema. Porque, muitas vezes, é o agressor, o principal agressor destas vítimas é o próprio Estado, é a própria justiça, que não funciona, que as ouve várias vezes, que obriga as vítimas a exporem-se várias vezes e que, ainda assim, muitas vezes acabem a homicídia conjugal. E, portanto, que falha. Inês Carvalho de Sá, pergunte-se a este sentimento de desconfiança e, no fundo, estes exemplos flagrantes de que o Estado falhou na proteção às vítimas, que levam, muitas vezes, as pessoas que são alvo de violência doméstica a não recorrer à justiça. Boa noite. Antes de mais, poderá ser o sentimento de não compreensão ou de não atuação que faz com que as vítimas não recorram, mas não será somente esse sentimento. E, portanto, falamos aqui de questões importantes que, enquanto advogada e também membro da APAV, importa aqui referir, nomeadamente sobre procedimentos, porque nós podemos falar demais de formação, mas se nós tivermos procedimentos uniformizados e se os órgãos de polícia criminal souberem o que têm a fazer de norte a sul do país, provavelmente nós não vamos ter casos destes. Estas são as recomendações que constam do relatório e, bem, no sentido de que os procedimentos aqui falharam, porque alguém ouviu, um técnico judicial ouviu no tribunal de Valongo esta vítima e deixou a sair sem lhe ser entregue um estatuto, sem ser aplicada uma medida de proteção e sem que a própria tivesse sequer conhecimento e informação suficiente sobre o risco que estava a correr de voltar para casa, porque muitas vezes, quando não é a Segurança Social ou as entidades que acompanham no terreno, nestes casos, um advogado que acompanha uma vítima a fazer uma denúncia sabe que tem que ter na sua estratégia um sítio para ela voltar naquela noite que não é a sua casa. E, portanto, nós temos, obviamente, respostas na rede nacional de situações de emergência, de casa-abriga, etc., mas também todos nós somos o sistema e temos que pensar que há consequências pós uma denúncia. E, portanto, não se podia esperar que, com o grau de ameaça que consta da primeira queixa que é feita em 29 de setembro, se pudesse deixar esta mulher sair do serviço do Ministério Público sem informação e que ele permanecesse 37 dias sem ter informação suficiente. Portanto, aqui os procedimentos falharam e os procedimentos, claramente, no nosso país não estão uniformizados. Há urgência em uniformizá-los porque a formação é algo que o doutor sabe que leva muito mais tempo e, portanto, nós estamos a falar, às vezes, de semanas ou meses até formar magistrados, órgãos de polícia criminal com os protocolos que sabemos que estão em vigor. E, portanto, eu penso que o urgente seria uniformizar procedimentos para que uns funcionários, as polícias, todas soubessem o que é que têm que entregar naquele momento, o que é que têm que informar. Eu acho que a polícia e o Ministério Público não têm que ser psicólogos, nem psiquiatras, nem elementos da segurança social. O que eu acho é que tem que haver uma plataforma, uma rede, uma rede que atravesse tudo isso e que faça com que, de uma forma ágil, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal possam entrar de imediato em contacto com todos esses elementos que podem servir para avaliar o risco que aquela mulher corre e para avaliar o agressor. Porque a questão aqui é que faz-se muita coisa até em relação à vítima, mas o agressor fica para depois, para o julgamento ou para uma medida de coação. Não, o risco tem que ser avaliado com ele, não é com a vítima, nem com o relato da vítima. É com aquilo que os especialistas poderão retirar de uma conversa e de um conhecimento que vão ter direto com o agressor. Porque nós estamos a falar, quando falamos de agressores de violência doméstica, nós não estamos a falar de pessoas com doença mental. Na generalidade, a sua grande maioria são pessoas que não têm doença mental, são imputáveis, são responsáveis e sabem quais as consequências dos seus atos. E têm consciência dos atos. Têm consciência. E sabem qual a consequência dos seus atos. Estes casos foram analisados, não havia problema de saúde mental, não é? Exatamente. Nós não podemos esperar que polícia ou Ministério Público tenha formação de psicólogo ou de psiquiatra. O que é preciso é que haja uma plataforma, uma rede, uma rede que atravesse tudo isto e que tenha respostas rápidas para estas situações. Essa, de facto, é uma das falhas, o facto de não ser acionada de imediato essa rede. Mas olhando aqui até para outra fase do processo, depois da queixa e da avaliação do risco para a vítima, ao agressor podem ser aplicadas medidas de coação. Tu referias isso, Isabel. Há pouco ouvíamos também a senhora que entrevistamos, a Maria, referir as medidas de coação a que está sujeito o seu agressor. Uma das mais comuns é, de facto, proibir o contacto com a vítima. Mas ainda há pouco tempo tivemos conhecimento de um caso, foi notícia ainda este mês, um caso em Silves, no Algarve, em que o juiz ordenou que uma vítima de violência doméstica, e é uma idosa de 76 anos, fosse viver com a filha, que é a vizinha do agressor. Ou seja, vítima e agressor passaram a viver separados por 10 metros. Como é que isto pode acontecer? Obviamente não olhando o caso, como é que ainda pode acontecer? Estes casos ainda podem acontecer, porque, como disse há pouco a Isabel e o Dr. Rui do Carmo, nós temos leis e temos muitas regras que são idealmente aplicáveis a estes casos. Mas as leis não resolvem tudo, porque depois a aplicação da lei e os procedimentos que são utilizados são muito mais importantes do que termos publicado as leis magníficas. E, portanto, aquilo que aqui acontece, quer dizer, é uma avaliação diagnóstico, parece-me a mim incompleto, e a não perguntar, mas onde é que a sua filha reside? Fica perto ou não da residência onde reside o agressor? O agressor tem ou não acesso à casa da filha? Entra facilmente, portanto, esta avaliação, aquilo que estava a dizer, a avaliação de risco, que é feita relativamente a questões e há e temos que vão sendo respondidos, também tem que ser feito relativamente às questões práticas. É aquilo que é a vivência e que são as respostas possíveis. E a casa da filha é uma resposta possível nesse caso. Não foi. Portanto, foi bem ponderado, foi diagnosticado corretamente, não parece. E nestes casos em que os filhos às vezes podem ser resposta, ou outros familiares que tenham casas que o agressor desconhece a vários quilômetros de distância, ou até isoladas, não é o caso. É uma casa na mesma cidade e a 10 metros. E, portanto, aí as casas de abrigo que são fora e que estão fora, a APAV tem algumas no norte, a sul, em locais isolados, onde não é fácil o acesso. E, portanto, isto tem que ser equacionado. O acesso dos agressores ao local onde as vítimas ficam protegidas. Pode ser, volto a repetir, uma casa da rede, ou pode ser uma casa de amigos, de familiares, porque também há situações em que não é necessário, eu já tive, em que os filhos ou outros familiares disponibilizam a casa para acolher. Mas tem que ser, obviamente, sempre suposada à distância e o acesso que o agressor tem àquele sítio. E a forma de descobrir onde é que está, portanto, e a avaliação do risco passa por aqui também. Mas isso, levando-se, da questão importante que eu tocava há pouco. Se é reconhecido que a vítima está em risco e necessita de integrar uma casa de abrigo, porque é que a medida não é operacionalizada no agressor? Porque é que não é um agressor que é afastado, impedido de estar em contacto com a vítima. Mas já é, há muitos casos já é. Sabemos que não. Nós temos 639 vagas de casas de abrigo que estão lutadas. Estamos cada vez mais a criar acolhimentos de emergência para que as vítimas não possam passar por residenciais, como tem acontecido. E diariamente chegam pedidos à casa de abrigo. Quer da APAF, quer outras, à qual estou ligado. E, portanto, há necessidade de repensarmos procedimentos, como dizia, que faz todo o sentido, mas quer dizer, o estatuto de vítima está previsto há quanto tempo? Porque é que não foi dado a esta vítima? E nós temos que perceber que a forma como se trabalha na violência doméstica está a ser feita através de crenças, de preconceitos, de sensibilidades. Se eu tenho a expectativa de que a mulher é uma provocadora, então eu vou ter uma pena muito mais atenuada para aquele agressor. E, portanto, a forma como trabalhamos na violência doméstica depende muito destas crenças. E, quer dizer, nem precisamos de falar do que aconteceu, por exemplo, no Tribunal da Relação do Porto, ou outros casos que nós vamos conhecendo que estão completamente enviesados da corte. Neste caso em concreto, Mauro, as agressões deixaram a vítima... Neste caso do Algarve, gostávamos de falar precisamente da vítima que ficou a viver a 10 metros do agressor. As agressões deixaram a vítima com sequelas neurológicas. Mas não devia este exemplo por si só, de facto, ter havido uma consequência das agressões, ter levado o juiz a decretar uma medida de coação que fosse mais gravosa? Exatamente. Toda essa violência que se traduz num dano, numa sequela grave para a vítima, é indicador do risco que esse agressor representa. E, portanto, mais uma vez, a necessidade de recolher a informação, quer da vítima, quer do médico que fez a avaliação de clínica àquela mulher, e comprova que aquelas lesões foram graves, resultaram de atos completamente violentos. E, portanto, tudo isso tem que ser devidamente considerado. O outro problema que também muitas vezes lidamos na violência doméstica é que a violência psicológica, como dizia a Isabel, é uma das vertentes mais utilizadas pelo agressor. E a violência psicológica não deixa marca. E, portanto, muitas vezes temos o Ministério Público, temos quem decide a desvalorizar aquela história de violência doméstica porque não deixou um olho negro, porque não deixou nenhuma marca, nenhuma nódoa negra. Quando a violência psicológica, quando falamos com as vítimas, é aquela que causa o maior nível de sofrimento, causando depressões, ideação suicida, estresse pós-traumático ou outros diagnósticos que decorrem da violência que a vítima sofreu. E, portanto, se o juiz se socorresse de avaliações periciais de psicologia para perceber se aquela sintomatologia psicológica decorre daquelas agressões que a vítima sofreu, se calhar tínhamos aí um elemento de prova útil que não acontece noutras situações. E essa também pode ser uma questão que poderemos colocar ao Procurador Rui do Carmo, ou ao seu Procurador, o que é que, no seu entender, inibe os juízes de decretar essas medidas de coação mais gravosas para os agressores? Eu não lhe posso dar uma resposta geral a isso. O que lhe posso dizer é que, de facto, a medida do afastamento do agressor tem evoluído mais lentamente do que aquilo que era desejável. A sua aplicação tem sido mais lenta do que aquilo que era desejável. E, portanto, eu acho que tem que ser incrementada. Tem que ser incrementada. E isso passa pela compreensão da importância da sua aplicação. Passa pela formação das pessoas nesta área, pela compreensão da globalidade do fenómeno da violência doméstica. E isso levará necessariamente, como o Dr. Mauro Paulino disse muito bem, a uma necessária diminuição da utilização das casas-abrigo, que são importantes e que vão continuar a ser necessárias, mas é importante que se consiga aumentar significativamente as medidas de afastamento do agressor para que as vítimas não sejam novamente vítimas agora de uma deslocalização, de uma modificação absoluta da sua vida, exatamente porque o agressor é que acaba por ser quem fica no local onde já estava e sem nenhuma modificação significativa do seu modo de vida. Esta alteração é uma alteração que é importante fazer-se e que se tem que trabalhar nesse sentido e isso passa muito pela formação, mas passa também pela existência de organização de meios que permitam executar a vigilância dos agressores, que permitam garantir que a vítima não corre riscos mantendo-se no local onde está e, portanto, temos que continuar a evoluir. A percepção que eu tenho é que a medida de afastamento já é bem mais aplicada do que era há um ou dois anos, mas é um caminho lento, de facto, muito mais lento do que aquilo que nós gostaríamos, mas é importante que continuemos a analisar cada caso que corre menos bem e também os que correm bem para podermos tirar ilações ou pela negativa ou pela positiva para os casos futuros, para podermos melhorar o funcionamento do sistema. Só queria dar uma nota. Há uma coisa que foi dito aí por vós e que é muito importante é que temos, de facto, que conseguir estabelecer procedimentos que permitam a cooperação dos esforços das várias entidades que trabalham neste domínio. O que muitas vezes se nota é uma grande descoordenação da atuação das várias entidades. E é importante que haja essa coordenação e haja procedimentos que todos aceitem, em que todos se enquadrem, por forma a que se potencie os meios que não são infinitos, de forma a que se potencie os meios na atuação em cada caso e, portanto, se consiga alcançar, com os meios existentes, melhores resultados. O Sr. Procurador tem dito ainda sobre os casos de violência doméstica que é preciso ativar a indignação da comunidade, no fundo, para combater este fenómeno. São ou não ainda vistos muitos estes casos como um assunto de homem e mulher onde não se mete a colher, onde os outros acham que não deve haver intermissão? Estes dois casos que nós analisámos já são dois casos em que claramente isso aparece. Então, no segundo caso, isso aparece de uma forma clara, no depoimento de algumas testemunhas, na forma como algumas pessoas reagiam no meio. Isso aparece claramente essa ideia. E é por isso que nós fazemos uma recomendação à SIG no sentido de não esquecermos as zonas geográficas onde estas crenças são mais evidentes, estão mais marcadas. Nós temos um país e temos uma capacidade de intervenção muito desigual ao longo do país. A intervenção das várias entidades neste domínio, quer das organizações comunitárias, das organizações não governamentais, mas também das estruturas governamentais, temos uma atuação muito desigual ao longo do país. E é importante que ela tenha uma particular incidência sobre sítios onde a violência doméstica tem uma prevalência muito mais significativa, onde há um número muito significativo de casos de homicídios no contexto de violência doméstica, e onde, por vezes, estas crenças sobre o papel da mulher, sobre a relação entre a mulher e o homem, são muito vincadas e não há depois uma grande fragilidade na tal vigilância cidadã sobre o que acontece à nossa volta, que também é importante ativar. Porque, se isso for ativado, também podemos evitar, ou pelo menos diminuir, a gravidade de algumas situações. Sr. Procurador Rui do Carmo, agradecemos a sua presença neste debate aqui na edição da noite. Infelizmente o nosso tempo é sempre muito curto, passa sempre muito depressa. Haveria ainda, certamente, muitas questões para debater à volta desta mesa, mas, infelizmente, este é um assunto que está muitas vezes na ordem. Mas, provavelmente, voltamos a ver com estes convidados, à volta da mesma mesa, para voltar a falar sobre o mesmo assunto. Isabel, Isabel e Mauro, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigada.